Com a necessidade dos antigos habitantes da região em facilitar a travessia sobre o rio Capibaribe, na região oeste do Recife, mais precisamente no bairro da Várzea, sejam eles vindos da capital ou do interior da então província de Pernambuco, veio a necessidade de se construir uma ponte, sendo assim edificada a ponte da Caxangá na primeira metade do século XIX. A ponte foi construída sobre o rio Capibaribe, entre duas principais vias da época, a Avenida Caxangá e a Estrada do Pau d'Alho. A ponte começou a ser edificada na primeira metade do século XIX, mais precisamente no ano de 1833, sendo concluída após 12 anos de obras, no ano de 1845, devido a muitas dificuldades de ordens financeiras e de mão de obra no decorrer do período. A edificação teve como projetista o engenheiro francês Louis-Léger Vaultier, que na época da construção da ponte era chefe de obras da então província de Pernambuco. Vaultier já era famoso na região por diversas obras já realizadas, tais como Cemitério de Santo Amaro, Teatro de Santo Isabel e o Mercado de São José, durante a administração do então presidente da província de Pernambuco, Francisco do Rego Barros, o conde da Boa Vista. No projeto original, a ponte tinha uma extensão de 60 metros de comprimento por 5,50 de largura. A mesma foi projetada para a passagem de pedestres nas laterais da estrutura. E no centro, uma passagem de 20 palmos, aproximadamente 4 metros, onde poderiam se cruzarem dois carros. A edificação era composta de dois arcos em suas bases. E nas suas fundações foram utilizadas madeiras já aproveitadas de outras pontes, para baratear o custo da obra. A estrutura foi construída com tijolos revestidos de argamassa, à base de cal, tendo a expectativa de vida útil da estrutura de aproximadamente 100 anos para o modelo de engenharia da época. A ponte da Caxangá foi a primeira ponte do Brasil a utilizar a engenharia de ponte pêncio. Ou seja, toda a sua estrutura era sustentada por cabos importados da Inglaterra. Semelhantemente, há outras várias pontes já existentes pelo mundo na época. A obra veio facilitar o fluxo de pessoas e o transporte de mercadorias, sejam elas vindas do interior à capital e vice-versa, sendo de suma importância na viabilidade do transporte da cana-de-açúcar produzidas nos engenhos já existentes na região, que tinham como destino o porto do Recife para exportação do produto. Uma curiosidade, naquela época, bem próximo a ponte, existiam banheiros públicos, também conhecidos como casas de banho. As pessoas desciam até as margens do rio Capibaribe para fazerem suas necessidades nessas pequenas casinhas. Tempos após a obra ser finalizada, a ponte da Caxangá veio a sofrer por muitas enchentes no decorrer de muitos anos. Uma dessas grandes enchentes aconteceu no ano de 1869. Visando resolver o problema da ponte com as enchentes no ano de 1871, foi construída uma nova ponte, sendo agora toda de aço, tendo como objetivo maior durabilidade da estrutura com o uso do metal. Essa nova ponte de ferro, tempos depois, também veio a sofrer com enchentes no rio Capibaribe. Daí, devido a necessidade da construção de uma estrutura de concreto armado, vindo a ser edificada entre os anos de 1937 a 1945, na gestão do então prefeito do Recife, Novaes Filho. A Avenida Caxangá, sendo a principal via de acesso à ponte, também passou por muitas mudanças com o passar dos anos. A Avenida Caxangá, sendo aulas do Recife, Novaes Filho. A estrutura da ponte a qual conhecemos na atualidade foi construída no ano de 1966, onde veio ser adicionada uma segunda faixa de concreto armado. Na gestão do então prefeito do Recife, Augusto Lucena. A inauguração contou com a presença do então presidente da República, Marechal Castelo Branco, pois o mesmo colaborou muito para a conclusão da obra, sendo assim homenageado com seu nome e seu busto na nova estrutura de ponte. Até os dias de hoje permanece, com o nome oficial, Ponte Marechal Castelo Branco. Hoje, a ponte da Caxangá tem uma relevante importância para o fluxo de veículos e pessoas na região oeste do Recife. Mais de 120 mil pessoas diariamente, sendo um dos principais acessos da capital ao interior do estado de Pernambuco. Acesse o nosso canal de Caxangá tem uma iniciativas acessos da capital de Caxangá tem uma spaceship. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri